Bom dia galera, vamos lá. Tá aqui a bomba do V8, do meu amigo Daniel Copatti. Tá lá de Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. A gente vai começar a desmontar a bichinha aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês desmontadinho como é que funciona. Só pra vocês terem uma ideia, aqui eu só vou tirar a parte de cima aqui, ó. Pra mostrar pra vocês. Tá? Isso aqui é vidro. Tá? Aqui vão outras peças por dentro. Bom, eu vou desmontar e já volto. Valeu. Bom galera, então é isso aí, ó. Tá aqui. A bombinha desmontada. Opa. Basicão. Show de bola. Agora aqui a gente... Aqui tem os reparos estourados, né? E alguns reparos novos aqui que a nossa amiguinha conseguiu. Pra você ter uma ideia. Data de fabricação desses reparos aqui, ó. 15 de 98. Tá? É... Embaçado, né tio? Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente tá de volta com ela aplanada e limpa. Valeu. Bom, galerinha. Vamos lá, ó. Tá terminada a bomba aqui do V8. Tá? O Daniel Copati. Né? Dá uma melhoradinha. A gente deu uma limpada legal. Trocou os reparos. A pressão da bomba não tá lá grandes coisas, não. Tá? Não sei porque aqui, se algum reparinho aqui não tá muito legal. Mas depois eu vou falar com o Daniel lá também que mexe com essa parte. Né? Vamos ver se no local lá ela vai bombear legal, né? Aqui eu achei a pressão um pouco fraca. Mas tudo bem. Tamo que vamo. A gente deu uma limpeza aqui. Planinou em cima, planinou embaixo, planinou a parte intermediária. Planinou a parte traseira. Deu o banho. Lubrifiquei todo o sistema aqui. Fiz a montagem padrão. Né? Recuperamos aqui, ó. O domo de vidro. E é isso aí. Eu espero que o Daniel fique satisfeito. Né? Como eu disse no teste aqui a pressão da bomba não tava legal. Alguma coisa aqui tinha esquisita. Mesmo montando certo. Vamos ver. Essa aqui, essa peça aqui vai ter que ser colocada no carro pra gente ver. Qual que é a dela. Se é essa pressão mesmo. Ou não. Porque faz muitos anos que eu fiz uma bomba dessa aqui. Tem bastante tempo. E eu não me recordo da pressão dessa bomba em questão. Tá? Mas beleza. Você que curtiu aí o servicinho de restauro dessa bomba aqui do V8. E tá afim de fazer um serviço desse tipo aqui. Só mandar pra gente. Silvio Carburadores, restaurando os seus sonhos. Silvio Carburadores tá em São José do Rio Preto. Está de São Paulo. Telefone 32353565. Quer mandar e-mail? Silvio.carburadores.com Arroba hotmail.com Beleza? Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E... Até o próximo videão. Valeu! Tchau. Tchau.